Boa noite. Coloque nos comentários pelo que você é grato no dia de hoje. Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que eu possa rezar digna, atenta e devotamente este ofício, e mereça ser atendido na presença de vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Completas. Sexta-feira. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Façamos o nosso exame de consciência. Amém. 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 Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Hino. Ó Cristo, dia e esplendor, na treva o oculto aclarais. Sois luz de luz, nós o cremos, luz aos fiéis, anunciais. Guardai-nos, Deus, nesta noite, velai do céu nosso sono. Em vós, na paz, descansemos, em um tranquilo abandono. Se os olhos pesam de sono, vele fiel nossa mente. A vossa destra proteja quem vos amou fielmente. Defensor nosso, atendem-nos, freai os planos malvados. No bem, griai vossos servos, com vosso sangue comprados. Ó Cristo, Rei piedoso, a vós e ao Pai toda glória. Com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. Salmo dia, já aproveita e deixa o seu joinha aqui embaixo. Antífona, de dia e de noite, eu clamo por vós. Salmo 87 A vós clamo, Senhor, sem cessar todo o dia. E de noite se eleva até vós, meu gemido. Chegue a minha oração até a vossa presença. Inclinai vosso ouvido a meu triste clamor. Saturada de malice encontra minha alma. Minha vida chegou junto às portas da morte. Sou contado entre aqueles que descem à cova. Toda gente me vê como um caso perdido. O meu leito já tenho no reino dos mortos, Como um homem caído que jaz no sepulcro. De quem mesmo o Senhor se esqueceu para sempre? E excluiu por completo da sua atenção? Ó Senhor, me pusestes na cova mais funda, Nos locais tenebrosos da sombra da morte. Sobre mim cai o peso do vosso furor, Vossas ondas enormes me cobrem, me afogam. Afastastes de mim meus parentes e amigos. Para eles tornei-me objeto de horror. Eu estou aqui preso e não posso sair, E meus olhos se gastam de tanta aflição. Clamo a vós, ó Senhor, sem cessar todo o dia. Minhas mãos para vós se levantam em preces. Para os mortos, acaso faríeis milagres? Poderiam as sombras erguer-se e louvar-vos? No sepulcro haverá quem vos cante o amor, E proclame entre os mortos a vossa verdade? Vossas obras serão conhecidas nas trevas? Vossa graça no reino, onde tudo se esquece? Quanto a mim, ó Senhor, Clamo a vós na aflição. Minha prece se eleva até vós desde a aurora. Por que vós, ó Senhor, rejeitais minha alma? E por que escondeis vossa face de mim? Morimbundo e infeliz desde os tempos da infância, Esgotei-me ao sofrer sob o vosso terror. Vossa ira violenta caiu sobre mim, E o vosso pavor reduziu-me a um nada. Todo dia me cercam quais ondas revoltas, Todos juntos me assaltam, me prendem, me apertam. Afastaste de mim os parentes e amigos, E por meus familiares só tenho as trevas. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. De dia e de noite, eu clamo por vós. Leitura breve, tirada do livro do profeta Jeremias, capítulo 14, versículo 9. Tu, Senhor, estás no meio de nós, E teu nome foi invocado sobre nós. Não nos abandones, Senhor nosso Deus. Responsório breve. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel, que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Cântico de Simeão Antífona Salvai-nos, Senhor, quando o velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repouse em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, Conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos viram vossa salvação, Que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios, E para a glória de Israel, vosso povo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando o velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repouse em sua paz. Oremos. Concedem-nos, Senhor, de tal modo, Unir-nos ao vosso Filho morto e sepultado, Que mereçamos ressurgir com ele, Para uma vida nova. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila, E no fim da vida, uma morte santa. Amém. Antífona final de Nossa Senhora Ave Rainha do Céu, Ave dos Anjos Senhora, Ave Raiz, Ave Porta, Da luz do mundo és a aurora. Exulto, ó Virgem Tombela, As outras seguem-te a posse. Nós te saudamos, Adeus, E pede a Cristo por nós. Virgem Mãe, Ó Maria. Meu irmão, meu irmão, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por ter rezado este santo ofício conosco. Coloque em sua rotina sempre, Quando você for se preparar para dormir, Você colocar essa oração das completas. Se você ainda não é inscrito, Aperte esse botão vermelho aqui embaixo, Inscrever-se, E depois também, Ative todas as notificações. Em tempos de cancelamento, Nós não podemos deixar de entrar nos grupos Para poder receber as orações. Meu irmão, meu irmão, Estamos numa batalha, E esta capela virtual está ao seu lado, Para te oferecer vida de oração, E uma rotina espiritual católica. Deus te abençoe, Não esqueça de compartilhar este vídeo, E viva Cristo Rei!